O Braga lhe permite um pouco de espaço, que não pressiona bem o Tondela tenta sair a jogada da sua primeira fase de construção em posse. Agra, devido com o Jogaio, ganhou Pedro Augusto, vai na perder a bola pela linha lateral. Lançamento nas mãos de Sequeira, coloca em Paulinho. Picou, deixou para trás dois adversários, é agarrado, marca rapidamente o livre. Bom, Ricardo Horta, esticando agora para Galeno, segue no meio Paulinho, vão achar mais dois jogadores do Braga, no slalom Galeno é derrubado, ganha o livre o Braga. É difícil, quando mete a sexta velocidade, o aquecimento. Cante para o Braga e o golo do Sporting de Braga, é o segundo poste que surge o desvio. Sequeira, recolhe, levanta, estica Ricardo Horta, vai a controlar a profundidade de Ony Tavares, ainda Horta e Babacar a recolher. Quase que Ricardo Horta conseguia ficar com uma boa situação. Sim, mas se entenderam, se entenderam, dado grandes oportunidades à equipa do Braga, mas lá está, individualmente tem jogadores do Braga que conseguem desequilíbrios, são muito fortes e a bola parada acabou até o momento por ser decisiva. Sequeira, próxima Agra, Ricardo Horta, deixa para Galeno, esticava para Paulinho. Recuperação de Ony Tavares, Raul, Bebete, Stracali, João Pinto. Vamos ver agora, é um pouco arriscado, mas o Paquia Estarã vai tentar, mostra também que vai tentar mexer alguma coisa, mexer com o jogo, pontos, mas dar uma imagem diferente daquilo que foi o Tondelo da primeira parte, penso que seja o grande objetivo da equipe do Tondelo. Galeno. Galeno. Galeno, fica esta curiosidade, tem apenas, pode ser coincidência ou não, sendo um jogador que até tem alguma presença na forma de jogar, no tipo de escola de futebol que tem para aquela posição de médio defensivo. Temos o Martínez, saída do Braga com Paulinho e vem Ioan Tavares a recolher. É, adiantou demasiado a bola para a sua corrida permitiu. Deiros Castro, Esgaio, Bruno Viana, roda Paulinho, controla Ioan Tavares, aperta Ricardo Horta, abre Anzo Martínez para sair, a bola vai para a parte. Na cabeça deste homem, porventura, estará muito mais em jogo nesta segunda parte, aquilo que importa para a equipa no futuro do que propriamente os pontos. Embrulhou, ou desembrulhou ali sobre o Morir, agora pela frente tem Ioan Tavares, ainda deu para Castro, enche o pé, mas projeta a bola na direção errada. Fica insatório. O que o Estracal vinha a fazer. Vai ao jogo André Horta daqui a pouco pelo Braga. Ioan Tavares. Toca-se ter feito, mas agora ou não conseguir, penso que a equipa do Tondela está a sentir o peso, o peso do jogo, o peso de ter que entrar na segunda parte a tentar a dar. Compostas, poderá ser aqui esta substituição e depois João Novaes poderá tocar ou com o Fran Sérgio ou com o Castro. Trabalhá-lo, nesta altura, que o jogo está praticamente decidido. Bem o Babacar, mérito para o Babacar na forma que não sai da Bolívia. Braga de novo, André Horta no remate, afasta Ioan Tavares. Pedro Augusto, entregando a Belo Ruiz, cruzamento para o corte. Ricardo Alves. O cruzamento do Belo Ruiz não foi o melhor. Ele cruza para uma linha ali mais atrasada. Quando o Chico... Mandela, cruzamento, bala na área, Tommy. Não consegue dominar e depois despacha de qualquer maneira René. Falta agora de Rodrigo Pinho. Grande pontapé. Nesta altura, nada que se pareça, estão reunidas as excelentes condições, de facto, em termos atmosféricos, para uma boa partida de futebol. Bolinha, Jean Kleber. Não sai bem o passe. Falta agora o Tondela a não conseguir guardar a bola de pressão de Ioan Tavares. Consegue Jean Kleber lançar para a frente. Danadine. China. Edgar Costa. Bola vai para a China. Aparece na área. O árbitro manda jogar. Mas ficam a pedir falta. Diz que não há nada. Ficam a pedir falta os jogadores do Marítimo. Manter ali, juntamente com o Irmar, numa linha de quatro, entre o Nanu, o Gettersson, o Irmar e o Edgar Costa. Ou se, entretanto, vai haver alguma alteração. Deixa-me só referir que... Primeiro Pacaya Staran e depois Lito Vidigal. Zainadine. A tabla à procura de Nanu. Corta Ioan Tavares. Bola para o Tondela do Marítimo. Divide Pinho. Consegue ganhar a bola. Rapidamente. René. É faltado intensidade no ataque. E hoje não é essa intensidade. Eu direi mais a definição no ataque. Ainda que defensivamente também, naturalmente, não estejam bem. Tendo em conta que já sofreram... Interior do Real. O Marítimo que vão aquecendo está Joel Taguio, Correia e, conforme disse há pouco, o Gonçalo e bem o Pedro Pelacho. Passa de bola para o Marítimo. É, eu arriscava nesses dois. No Correia... Corta de cabeça de Ioan. A bola chega até a Niás. Tem sido um autêntico espectador nesta segunda parte. Bem jogado! Estava ligeiramente adiantado Rafael Barbosa. O Marítimo tem pouquíssima gente na frente e... Não está a conseguir sair. É, daí a importância de procurar refuscar aquilo que se vê. É um regresso a três. Portanto, três centrais. É uma linha de cinco atrás. O que há a dizer é se no final do tempo o árbitro não acrescentar minutos. Que é esse o papel do árbitro. O árbitro tem que lá estar para ver o que é que está a acontecer no terreno. Se o jogador quiser cair dez vezes, pode cair dez vezes. Baixa o Marítimo. A bola vai chegar até na Anu. Tenta tocar a bola para a frente para Hermes. Não consegue entregar. Rapidamente. Baixa o Marítimo outra vez.